Olá seus bostas brinques roda a vinheta Esqueci e não tem vinheta Eu sou o tio Rodolfo E resolvi fazer o papel do Felipe Nesse vídeo porque ele está com Caganeira o Italace e tão gostoso Uluguzulugulhochu Vocês não entenderam Bem escutam meu beatbox O Italace gostoso delicioso Davam tantade de lambelo Não sou gay Sou veado Começando o veado ops Errei eu certo e o vidro Anteriormente no gay Errei de novo o certo era o vidro Mas antes roda a vinheta Que eu criei Eu sou o MC Rodolfo E faço os vídeos então Não tome o picolé garota Não entenderam de novo merda Olá seus bostas E aí E aí E aí E aí E aí